O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou a desistência de sua pré-candidatura à presidência no início da tarde desta segunda-feira na capital paulista. No pronunciamento feito na Zona Sul de São Paulo, Dória afirmou que estava se retirando da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. A decisão foi anunciada um dia antes de membros do partido se reunirem para definir como o PSDB se posicionará na disputa presidencial de outubro. O ex-governador enfrentava resistências internas no PSDB e de partidos da terceira via. Ao anunciar a desistência, Dória afirmou que ele não é a escolha da cúpula do partido e que aceita esta realidade de cabeça erguida.